O SketchUp é o programa de modelamento 3D da Google, muito intuitivo e fácil de trabalhar. Este programa pode ser utilizado para diferentes tipos de projetos, indo desde projetos mecânicos até arquitetônicos, sendo neste último mais empregado. Aprenderemos aqui sobre a interface do programa, como personalizá-la e os ajustes que devem ser realizados para iniciar os trabalhos. Assim que iniciamos o SketchUp, uma janela de boas-vindas é exibida. Nela, escolhemos o tipo de arquivo padrão a ser utilizado. Este arquivo padrão vai determinar o quê? A unidade de medida que vai ser utilizada no projeto, assim como o tipo de projeto que vai ser executado. Temos alguns arquivos padrões, como podemos ver aqui, para projetos simples, onde podemos escolher entre polegadas ou metros. Em arquitetura, projeto de arquitetura, também em polegadas, só que daí aqui em milímetros. Temos modelamento para o Google Earth e para engenharia, além de desenho de produto. Todos estes projetos aqui a gente pode escolher na janela de boas-vindas, no grupo de opções template. Normalmente eu utilizo aqui o Architecture of Design Millimeters. Feito esta escolha, clicamos em Start Using SketchUp. Logo em seguida, a janela do SketchUp é aberta. A janela do SketchUp é muito simples e muito bem organizada. Ela está composta em Barras de menu Barra de ferramenta A área gráfica de trabalho E a barra de status Essa interface também pode ser customizada, onde podemos adicionar novas barras de ferramentas, além de outras janelas de auxílio ao projeto. Vamos então ver agora como é feita essa inserção de novas barras de ferramentas. Primeiramente, você deve clicar em View, no menu View, logo em seguida posicionar em Tubars. Veja que aqui é exibida uma lista com várias barras de ferramentas existentes no programa. É só clicar sobre o nome desejado, vamos supor aqui que eu queira ativar a barra de ferramentas Modification. Clico sobre ela e veja que a barra de ferramentas é inserida na área gráfica. Podemos agora posicioná-la no local desejado e veja que ela é alocada no local onde arrastamos. Já para definir teclas de atalho para as ferramentas existentes no programa, nós devemos acessar o menu Window e em seguida clicar em Preferences. Esse comando vai acessar a janela, a caixa de diálogo das preferências do programa. Nessa lista aqui, selecionamos então a opção Shortcuts para definir as teclas de atalho para o comando. Veja que aqui é exibida uma lista com todos os comandos existentes no programa. Orbit, Pan, Next, entre muitas outras ferramentas existentes aqui. Podemos ver aqui em Orbit que já há uma tecla de atalho vinculada a esse comando, que é a tecla O. Podemos ver aqui nessa caixa Signet, assim como o comando Pan, que também possui a letra H. Para definir é muito simples. Clicamos aqui na caixa de diálogo, na caixa de diálogo, desculpem, no campo Add Shortcut. Vamos definir para esse comando aqui, vamos pôr a tecla 1. Ou melhor, a tecla 4. Digitamos aqui 4 e clicamos em Add. Nesse botãozinho de mais aqui do lado. Veja que automaticamente o comando, a tecla de atalho, é vinculada ao comando. Já para excluir uma tecla de atalho configurada, selecionamos aqui em Assign It, a tecla de atalho configurada, e clicamos no sinalzinho de menos para removê-la. Veja que foi removido. Feitas as configurações desejadas por você, clique em OK. Automaticamente essas configurações que foram feitas nessa caixa de diálogo serão salvas. Como vimos, o SketchUp é um programa bem organizado e altamente customizável. Adicione as barras de ferramentas e recursos mais utilizados por você na área de trabalho, para facilitar assim o acesso aos recursos do programa. Obrigado. 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 Obrigado.